Olá, boa noite pra você. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira. Quem chega ao condomínio se apresenta. As entradas são anotadas. As planilhas entre janeiro e março de 2018 passaram por perícia, porque Élcio de Queiroz, apontado como um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, esteve no local à procura de um morador, Rony Lessa. Para o Ministério Público do Rio, foi Lessa quem atirou contra a vereadora. Os dois estão presos. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele, fica a residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Élcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar. Mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. O funcionário disse à polícia que a autorização para Élcio entrar foi dada por seu Jair, após a portaria ter ligado para a casa dele. Os promotores do caso confirmam. O porteiro mentiu. Por que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no cláusico e cíclico. Porteiro, pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza e que Élcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. O Ministério Público analisou as gravações feitas entre a portaria e as casas. O sistema que grava as conversas entre a portaria e a casa das pessoas não é muito comum na maioria dos condomínios. O dispositivo é um item a mais de segurança. E foi exatamente esse áudio que, segundo o Ministério Público, desmente o depoimento do porteiro que afirmou ter ligado para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mostrou o arquivo de gravações do condomínio. Na lista, TX é a forma como a portaria é identificada. Os visitantes precisam se apresentar e o porteiro entra em contato com as casas, que são numeradas, e só depois a entrada é liberada. No dia 14 de julho, 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Carlos Bolsonaro teve acesso aos arquivos porque também mora no condomínio. Os áudios comprovam que a ligação não foi feita para a casa do presidente e, portanto, não foi Jair Bolsonaro quem atendeu o telefone. Carlos Bolsonaro teve acesso ainda às ligações feitas no mesmo dia para a casa do pai dele. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Nenhuma outra ligação para a casa de Bolsonaro consta no arquivo. Os áudios foram analisados. A voz é de Rony Lessa e, segundo a perícia, não há indícios de fraude. As gravações desmentem a versão apresentada ontem pela TV Globo de que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista dela. O Ministério Público conseguiu comprovar que Elcio de Queiroz e Rony Lessa se encontraram no condomínio no dia da morte de Marielle Anderson. Prova técnica produzida e juntada aos autos demonstra que, no dia 14 de 3 de 2018, às 17h07, quem autoriza a entrada de Elcio no condomínio situado à Avenida Lúcio Costa, 3100, casa 65, é Rony Lessa. Isso, sim, eu estou afirmando. Eles se encontram dali e dali partem para a empreitada criminosa para matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Com a revelação de que foi Rony Lessa quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio da Barra da Tijuca, o porteiro pode ser processado por falso testemunho. O Ministério Público pode chamá-lo para um novo depoimento. O porteiro do condomínio na Barra da Tijuca, onde mora o presidente da República, tem o nome mantido em sigilo. Os registros de que no dia do crime da vereadora Marielle Franco, o então deputado federal Jair Bolsonaro estava em Brasília, desmontaram a versão do funcionário em depoimento na Polícia Civil. Mas as investigações foram além. Ficou comprovado que Elcio de Queiroz, envolvido na morte da parlamentar, entrou no condomínio porque recebeu a autorização de Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos. Segundo as promotoras à frente do caso, ele pode ser chamado para prestar novo depoimento. Se o porteiro se equivocou, se o porteiro esqueceu, isso será apurado posteriormente. Agora, a informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. Isso sim eu posso afirmar agora. De acordo com o Ministério Público, o porteiro do condomínio pode ser processado por falso testemunho. O crime tem pena prevista de dois a quatro anos de prisão. Se for comprovado, por exemplo, o recebimento de suborno e por envolver o nome do presidente da República, a punição ainda pode ser aumentada. Na hora da aplicação da dosimetria da pena, essa questão poderia ser valorada, aumentando a pena que prevê de dois a quatro, essa pena poderia aumentar de acordo com os motivos, as consequências do crime. As investigações do caso Marielle continuam na delegacia de homicídios. Hoje, um ex-assessor da vereadora foi ouvido na polícia. No dia da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o então deputado Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília e teve uma agenda movimentada, registrada em documentos, vídeos e depoimentos. Este vídeo mostra o momento em que o então deputado federal Jair Bolsonaro desembarca em Brasília, no dia 13 de março, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco. No dia seguinte, 14 de março, o parlamentar recebe vários apoiadores em seu gabinete, no anexo 3 da Câmara dos Deputados. O registro eletrônico do plenário da Câmara também aponta a presença do deputado votando em duas sessões. Era quarta-feira, dia tipicamente movimentado na Câmara dos Deputados. Segundo assessores que acompanhavam Bolsonaro naquela época, ele passou boa parte do tempo aqui neste gabinete de número 482. Em seguida, ele foi para um jantar. As fotos mostram Bolsonaro acompanhado de assessores, do filho Eduardo Bolsonaro e do ex-deputado Manato. Eduardo conta que foi no jantar que souberam da morte da vereadora. Inclusive, a própria ex-assessora do deputado Manato estava me relembrando, né, que eu peguei o celular e comecei a mostrar para as pessoas, olha, assassinaram uma pessoa aqui, uma vereadora lá no Rio de Janeiro. O ex-deputado Manato, anfitrião naquela noite, relembra o episódio. A sessão da Câmara dos Deputados acabou precisamente às 20 horas e 57 minutos. Eu, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fomos para a minha casa jantar, pois naquele dia nós fomos conversar, eu, o presidente Eduardo, a minha filiação ao PSL. Eduardo acredita que há um esforço mútuo para atingir o presidente da República. Para mim, sim, trata-se de uma guerra quase que pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, perpetrada pela Globo, porque não é a primeira vez. Eu acho que é um esforço mútuo para atingir o presidente Jair Bolsonaro.